E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje vou falar sobre por que as odds se movimentam tanto antes de começar os jogos, né? Por que é que odds sobem tanto, descem tanto e se movimentam bastante aí antes de começar as partidas? Eu vou explicar sobre isso nesse vídeo de hoje, mas antes quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações Porque sempre que eu postar vídeo aqui, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá pra o conteúdo, né? Depende muito da competição, né? Essas movimentações aí vai depender muito do campeonato Porque por exemplo, se a gente comenta sobre campeonatos pequenos, alguns estaduais, competições de base, competições regionais Essas odds se movimentam porque um tipster de algum serviço de PIX pegou um lado, ou por algum apostador pegar o outro lado Então existe essa variação, né? Essa variação acontece quando entra dinheiro no mercado Então por exemplo, se eu tenho uma linha que ele abre a vitória da equipe pagando 1,80 E aí a dupla chance pagando 1,80 também pro outro lado Então se um tipster, se um apostador, aposta nesse 1,80 numa competição pequena Então os clientes dele vão fazer hits de apostas, né? Fazendo apostas e cada hit é cada aposta que é feita E aí essa cotação de 1,80 ela vai pra 1,72 Vai pra 1,66 Vai caindo à medida que o dinheiro vai entrando, né? Então o dinheiro vai entrando de um lado A cotação vai caindo e vai subindo do outro lado Então existe sempre essa balança, né? Se de um lado cai, do outro lado sobe Se do outro lado sobe, de um lado cai Então quando a gente parte pra uma competição grande Quando a gente não fala de competição pequena Aí às vezes, na maioria das vezes, um único tipster Ou alguns tipsters não são capazes de derrubar tanto essa linha Essas linhas são derrubadas na maioria das vezes Quando a gente se fala ali de Série A do Campeonato Brasileiro Série B, apesar dos limites serem baixos Mas o mercado brasileiro ainda não tem poder Derrubar tanto as linhas quanto o dinheiro de fora Porque quando a gente fala em reais, né? A moeda estrangeira é mais forte do que em reais Então, por exemplo, quando algum apostador entra com dólares Ou com euros Então ele consegue derrubar com muito mais facilidade Do que nós, apostadores brasileiros Então, na maioria das vezes, quando uma Série A do Campeonato Brasileiro Ou uma Série B Tem uma queda repentina nas odds Muitas vezes é porque é dinheiro de fora É dinheiro estrangeiro que tá entrando ali naquele mercado Então vamos supor que joga Flamengo contra o Bragantino E aí a linha do Flamengo tá o menos 0,5 E aí o pessoal começa a apostar no Bragantino Então essa odd do Flamengo vai subir A odd do Bragantino vai cair E você vai ter um menos Ao invés de um menos 0,5 Essa linha vai passar a ser o menos 0,25 Então essas movimentações na Série A e na Série B do Campeonato Brasileiro Na maioria das vezes são dinheiro estrangeiro Porque a moeda brasileira ainda não tem E a quantidade de apostadores brasileiras ainda não tem Força suficiente pra derrubar muito o aninho A não ser que saia alguma informação privilegiada E aí quando tem determinada informação As casas de apostas por conta própria Despencam essas odds Então muitas vezes não é nem dinheiro dos apostadores brasileiros E sim alguns desfalques de Covid Então a casa de apostas sabendo que aquele evento A probabilidade dele acontecer é maior por conta dos desfalques Então por conta própria a casa de apostas já vai lá e despenca a odd Não precisa nem entrar dinheiro Beleza? Então é um pouco disso que faz com que as odds se movimentem tanto Em algumas situações às vezes Principalmente campeonatos pequenos, estaduais Às vezes você tem favoritismo pra um time Aí o cara vai lá e tem valor do outro lado Aí aposta e o favoritismo vai pro outro time Então acontece muito isso em competições pequenas Quando a gente fala em competições grandes Premier League, campeonato inglês, campeonato alemão Campeonato espanhol E você tem essa queda repentina das odds O mercado brasileiro não consegue nem fazer cócegas nessas linhas É mais o dinheiro de fora É mais os grandes investidores Os grandes sindicatos de apostas E principalmente esse dinheiro entra quando Se aproxima do jogo Quando o jogo tá próximo a começar Porque é onde tem maiores limites de apostas Então é importante a gente saber também Sobre os grandes investidores Sobre quem consegue derrubar a linha Pra gente ter uma noção Porque às vezes a gente fica indeciso E na dúvida Rapaz, eu queria apostar nesse time aqui Só que a cotação dele tá subindo Por que é que a cotação tá subindo? Então você tem que fazer essa análise Será que é dinheiro brasileiro? Será que é dinheiro de fora? Será que são grandes investidores? Será que foi alguma informação? Então você tem que saber disso Pra que você possa realizar suas apostas E um pouco disso eu falei nesse vídeo de hoje Espero que tenha sido esclarecido Pra alguns é uma parada um pouco complicada de entender Mas pra outros é um pouco mais fácil De entender todo esse raciocínio E aí vocês começam a aplicar nas apostas de vocês Porque com certeza os seus resultados vão melhorar No longo prazo Às vezes não tem nada de informação Às vezes é somente uma aposta que tá saindo do outro lado E você não pode ficar com medo Porque a cotação tá subindo demais Ou porque a cotação tá descendo demais Então você tem que fazer essa análise Pra você ter noção do que tá acontecendo Naquela partida Beleza? Então é isso Nos vemos no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau